Música Agora a gente vai aproveitar essa oportunidade para conversar com o deputado estadual Luiz Fernando Guerra que é de Pato Branco e Pato Branco que vai receber no mês de novembro, entre os dias 12 e 13, a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado, ou seja, deputado, estamos agora aqui em Foz do Iguaçu, daqui a duas semanas em Pato Branco, já estivemos em Londrina, Maringá, Ponta Grossa, é o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa cada vez mais próxima da população. Verdade, é uma atitude bastante importante, Pato Branco com certeza vai recebê-los de braços abertos, aproveito aqui a grande audiência da TV Assembleia para convidar a cada um daqueles que estejam nos assistindo, que participem, afinal de contas é uma feira bastante interessante, chama Inventum, é a quarta edição dessa feira, uma feira de tecnologia que desenvolve a região sudoeste, uma região que necessita do carinho, da mão amiga do Governo do Estado e tenho certeza que serão muito bem-vindos. Assim como fomos em Ponta Grossa, Maringá, Londrina, estamos sendo agora aqui no município de Foz do Iguaçu. Mostrando o respeito do Governo do Estado, mostrando o respeito da Assembleia Legislativa, estando presente nas cidades, nas comunidades, ouvindo os anseios da população, colocando toda a máquina pública à disposição da comunidade, para que a gente possa ter esse elo de ligação aí entre nós, agentes políticos e também a população. O senhor usou uma expressão que chama muita atenção, colocar toda a máquina pública à disposição da população, aqui nesse evento, em Foz do Iguaçu, mais de 30 estandes que representam instituições públicas, sejam elas oriundas do Governo do Estado, Tribunal de Justiça, também está presente, Tribunal de Contas, presente lá em Claro, da nossa Casa de Leis. E aí, levar toda essa estrutura aos municípios, independentemente da região, faz com que o cidadão comum se sinta prestigiado, né, deputado? Fantástico, uma estrutura muito bonita, são mais de 300 prefeitos, cerca de 5 mil pessoas que estão passando por aqui, sem contar as palestras, são grandes momentos bastante importantes de ouvir as pessoas, ouvir os secretários, ouvir os convidados, porque eu acho que é isso que a gente precisa, a gente precisa ter mais contato com a população, mostrar um pouco mais o trabalho, é esse o intuito do Governo Ratinho Júnior, o intuito de levar a população ao conhecimento do que está sendo feito em Curitiba. Eu acho que essas interiorizações são de grande valia, afinal de contas, como eu bem disse aqui a vocês, a população, o momento da população entender e compreender o que está sendo feito por nós, que estamos representando neste mandato a população. Obrigado pela atenção e bom trabalho, deputado. Grande abraço, sempre à disposição, grande abraço a todos. Nós estamos então com o deputado Luiz Fernando Guerra, um dos parlamentares aqui presentes, para poder receber essa demanda de prefeitos, vereadores e trocar a experiência com os secretários de Estado. De Foz do Iguaçu, Bruno José, para a TV Assembleia.